Música Olá pessoal, bem-vindo de novo ao Dicas de Balcão E eu estou aqui com o Nascimento, o melhor técnico da Gênesis no Nordeste Atende todo o Nordeste Isso mesmo, Fortaleza, Ceará e todos os estados do Nordeste E ele veio aqui para a feira e eu aproveitei que ele veio dar uma passeia aqui na Galeria do Rock Conheci aqui a nossa loja, para ele dar uma linha para a gente sobre a diferença entre cromia, simulado e indexado Isso mesmo Camila Hoje é uma linha que é muito comum, as pessoas estão usando muito Aqui na maioria das lojas da Galeria, é o simulado Eu já dei uma olhada aqui, praticamente em todas as lojas você consegue achar as camisas, principalmente camisas de rock com simulado Não se usa muito mais a cromia, apesar de ser um processo muito bom de fazer, muito fácil de fazer Com apenas as cores CEMIC, no caso Então existe uma diferença entre o simulado, indexado e cromias O mais comum de se fazer é a cromia, que são apenas com as cores CEMIC e um fundo branco se for usado em tecidos escuros, no caso Tá, mas deixa eu já tirar uma dúvida Então para quem não lembra, CEMIC é o cian, magenta, amarelo e preto Isso mesmo E se for numa camiseta preta, tem que fazer um fundo branco Mas aí a minha dúvida é, antigamente quando eu comecei aqui na loja, todas as fábricas falavam que não podia dar fundo branco Porque o fundo branco às vezes fazia a tinta inteira soltada da camiseta Isso é apenas o processo de aplicação que faz soltar As pessoas hoje ainda cometem muito esse erro, porque elas secam demais o branco E o branco vira uma película e não consegue mais aceitar as outras cores em cima Você consegue fazer cromia em cima do fundo branco normalmente Basta a última camada do branco não estar 100% seca Aí ela não isola, se ela isolar, nenhuma tinta vai pegar em cima do branco Ontem mesmo eu atendi um cliente falando sobre isso É recorrente, é isso não só com cromia, mas também com sobreposição de cores normal Também, com sobreposição de cores normais, até cores mix em cima dos chapados brancos Muitas vezes solta por conta disso A última camada é secada demais e acontece esse problema Isso, e é diferente, não é você deixar a tinta molhada É apenas você não curar a tinta completamente Você só vai fazer uma pré-secagem Exatamente, fazer uma pré-secagem Outra coisa muito comum que as pessoas reclamam muito é sobre o taque da tinta Eu já vi que muitas pessoas também cometem o erro de secar uma tinta curauá É prensar uma tinta curauá com temperatura de 180 graus na prensa Isso vai cozinhar a resina, o ligante da tinta e vai fazer com que ela fique colando É um erro gravíssimo isso aí Tinta curauá não é pra ser prensada Se você prensar é pra acelerar a cura apenas Então prensa com a temperatura baixinha e com pouco tempo Ou passe numa estufa Isso é o correto Tá legal, então daí vamos continuar Então cromia as quatro cores e se precisar o branco E aí o simulado, quantas cores são? O simulado, isso depende da separação de cores Quem vai dizer quantas cores é um simulado é a pessoa que vai separar as cores, na verdade O simulado pode ter de uma cor, duas, três, até dez, vinte Quanto mais cores, mais detalhes você vai ter no simulado Mas assim, quem vai ditar a quantidade de cores é quem separa o simulado Tem um amigo lá no Nordeste, que é o Roberto Carlos Que hoje ele tá muito bom de simulado Ele consegue reduzir um simulado que poderia ter oito, dez cores Ele consegue reduzir pra cinco, quatro cores E dá um resultado excelente Então assim, você, na separação de cores É que você vai ter o seu padrão De quantas cores você vai querer no simulado É você que vai ditar as cores Pra ter um bom resultado E no indexado também? No indexado também Só que no indexado a grande diferença é que as cores não são sobrepostas São cores ao lado de cores Você conseguir um bom resultado tem que ter mais cores no indexado Que hoje não é muito usado como simulado, na verdade As pessoas hoje preferem mais o simulado Por ter um bom resultado com menor quantidade de cores Então a cromia e o simulado é sobreposição de cores A cromia é sobreposição 100% de cores Das quatro cores sem mix O simulado pode ou não ter sobreposição Depende, como eu falei, depende muito da separação A parte que você pode sobrepor as cores E outras partes que não necessariamente tem que sobrepor Você consegue fazer tons diferentes de cores Mesclando a tinta com o fundo branco Ou com a própria cor do tecido Você consegue ter tons diferentes de cores Entendi, então por isso que em muitos casos Alguns clientes levam Eles chegam aqui na loja e falam Ah, vou levar a tinta pra simulado Eles levam alguma parte das tintas clear Por exemplo, sericrio sem cobertura E outra parte mix com cobertura Exatamente Porque quando você vai separar o simulado Na hora da separação Que você vai editar a porcentagem da sua cobertura Quando você coloca lá 5 a 9% Você vai usar uma tinta clear Você coloca 20 ou mais 50% Você tem que usar uma tinta mix E geralmente você começa pela tinta que é mix E as tintas clear que vão pegar em cima Que faz a mesclagem das cores Então é muito interessante o simulado por conta disso Quem vai editar o que você faz A quantidade de cores e a aplicação É quem separa o simulado Muito legal E aí o Juarez Ele deve estar falando da gente Ah tá, com certeza Ele está com ciúmes Meu amigo Juarez O Nascimento me explicou que cromia e simulado Indexado pode ser feito com tinta à base d'água Com corrosão e com plastisol Com certeza Todos esses processos podem ser feitos com a tinta à base d'água A tinta à base d'água para cromia Pode ser feito com a cromia, plastisol Pode ser feito com a corrosão pigmentada também Qualquer um desses processos pode ser feito com qualquer uma dessas tintas E ter um bom resultado A grande vantagem da linha plastisol hoje É que dá pouquíssimo toque na verdade Ou quase nada de toque O que consegue fazer Vou até mostrar um exemplo aqui De uma estampa que o Rafael e o Nick fez ontem na feira É feito com o nosso plastisol super macio E você pega aqui que não tem toque É mais macio do que uma tinta à base d'água É mais macio do que uma tinta à base d'água Essa aqui é uma cromia feita na Gênesis Também com o super macio da Gênesis Totalmente base água O super macio tem um comportamento parecido com o toque zero? Porque... Muito! Na verdade o super macio é um toque zero É uma tinta toque zero, né? É por isso que ele tem esse toque muito macio na verdade É que o super macio ele precisa ir na estufa, né? Enquanto o toque zero para quem não tem estufa já pode trabalhar É, geralmente as tintas que precisam na estufa Elas têm a identificação no pote que precisam na estufa São tintas de cor estufa na verdade E geralmente as tintas de cor estufa são as tintas mais macias que tem Esse aqui foi feito 100% com a corrosão Esse é um simulado feito com corrosão Que também não tem toque de nada porque a corrosão não é tinta, né? Ela apenas descolora o tecido e pigmenta ao mesmo tempo Quando você usa o pigmento na tinta E descolora o tecido reativo Reativo, é muito importante Uma tinta feita para tecido de algodão com corante reativo Mas assim, já foi testada em outros tecidos e dá um bom resultado também Só que sempre que for feita a corrosão tem que ser testada Se você tiver 5 lotes de tecido da mesma cor O ideal é que você teste os 5 lotes para saber se todos são reativos Porque às vezes existem os tecidos que foram retingidos E eles não dão um bom resultado Entendi, e a corrosão não serve no tecido sintético? Necessariamente tem que fazer teste Se der certo, aplica Se não der certo Porque geralmente ela não reage Ela reage nos tecidos de algodão Já fiz teste em alguns sintéticos e deu certo Mas nem todos dão certo, na verdade A maioria não dá certo Só mediante teste mesmo Nunca faça nada sem testar antes É, isso é muito importante Às vezes as pessoas testam uma tinta num pedaço de tecido Ah, deu certo naquele tecido Aí quando a produção vem, vem com outro tecido E eles fazem a produção sem fazer o teste Aí depois dá tudo errado E vão culpar, sei lá, o fabricante Na loja, vão atrás Mas nunca culpam o processo que eles fizeram errado Na verdade É muito importante que Antes de qualquer produção Tem que fazer teste com ele Tem que fazer teste Não adianta você testar só a piloto E vem um outro tecido Depois você faz a produção sem fazer um teste no tecido Não adianta Você vai ter problemas, com certeza Mais alguma informação que você acha importante Passar para o pessoal sobre cromia, indexado, simulado? Nós da Gênesis, na verdade, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida Eu atendo lá no Nordeste Atendo clientes que me ligam e me procuram E aqui na nossa fábrica da Gênesis, aqui em Guarulhos Também podemos atender pelo telefone Que está no nosso site Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida sobre qualquer produto Ok? É isso aí Se for o caso também pode passar as dúvidas aqui para a Telecil Que a gente, quando a gente sabe, a gente explica Quando a gente não sabe, a gente liga para eles Liga para o Juarez Obrigada E tirar dúvida também Aqui em São Paulo é o Juarez mesmo É, o Valdo O Valdo, Wesley É os que atendem aqui, não é na verdade Eles mesmo É isso mesmo Se não, se você estiver por acaso no Nordeste A gente também passa o contato do Nascimento Porque aí, estando mais próximo Às vezes é mais fácil de atender, de explicar o caso Também o nosso amigo Diro, lá na Bahia, também Que atende a gente Com certeza, tira muita dúvida lá É isso aí, dá para ver que ele sabe muito E além de saber muito Vocês precisam saber que ele está também Compartilhando todo esse conhecimento dele Ele tem um canal no Youtube Qual que é o nome do seu canal? O Cara da Tela Entra lá, galera É isso aí, se inscreva São vídeos rapidinhos, né? É todo vídeo Só vídeo de pequenas dicas Mostrando efeitos diferenciados Produtos diferenciados E é só tinta que vocês não vão ver em qualquer lugar Não é qualquer estampador que sabe fazer O que esse cara aqui faz Obrigado, Camila É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Obrigado Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho